E ao som da Agatha tocando flauta, galerinha eu venho falar uma coisa com vocês Teve um ciclone aí, não sei se é fora do Brasil ou se é no Brasil O sol tá quente, então eu coloquei meu óculos Mas será que ele chegou aqui pra esses lados de cá? Porque hoje tá uma ventania menina que hoje eu falei assim Senhor, estende a mão lá pra minha casa, ó Senhor, guarda não só a minha casa, mas a casa dos vizinhos que tem telha também Porque o vento tá demais Aqui ó, vou mostrar pra vocês essa lona aqui, ó Tava lá em cima no terraço do meu sogro, na parte da casa de cima E ela já veio parar aqui embaixo A madeira que tava em pé aqui em frente da casa dele, ó Caiu, partiu no meio E olha como é que ela partiu, ó Ponte aguda Perigo Galerinha, pesquisei aqui, né, pra ficar mais por dentro do assunto É porque assim, a gente não assiste jornal Eu fiquei sabendo desse ciclone lá no mercado É, pelo visto, parece que foi em Santa Catarina e Rio Grande do Sul Mas só que ele chegou até São Paulo e derrubou algumas árvores lá E hoje, que não tem costume de ventar, cruz credo, olha aqui Arrepiei todinho E hoje, hum, de repente, é, é, tá queimado o nome de Jesus E não tem costume de estar essa ventania toda hoje Porque o céu tá, ó, azul, tá um céu limpinho, sem nuvem de chuva nem nada Mas tá uma ventania de doido, tá? De doido Um vento muito forte, muito forte mesmo Mas que Deus guarda a casa da gente Guarda a vida da gente Principalmente Livra de todo mal Porque isso é causa da natureza, né, então Só Deus mesmo Então, né, por ser um desastre natural A gente pede que Deus guarda a vida da gente É, e livra de todo mal E guarda a nossa casa também, né, a nossa moradia É, mudando de assunto Tem uma novidade pra vocês Que eu tava ansiosamente esperando Que isso fosse acontecer Porque, assim, é livramento pra todos Todos os moradores do bairro aqui, né É, porque o povo atravessa a pista, né, a dutra ali Não passa na passarela Inclusive eu também, né Porque às vezes eu corto caminho pra chegar mais rápido Mas só que o mais rápido é que te prejudica Mas, enfim Galerinha, colocaram quebra-mola Uhul Ali na dutra Glória a Deus Aleluia Quem conseguiu isso daqui Pro nosso bairro aqui Pro nossa dutra aqui Então, glória a Deus